Fala pessoal, mais um Demi Amaya Podcast, toda semana trazendo uma pessoa nova, quem quiser acompanhe nos canais, assine no meu canal do YouTube e também nos aplicativos de podcast e hoje eu vou trazer a primeira pessoa relacionada à música, para quem não sabe eu cresci, meu pai toca e é músico e eu cresci num ambiente de música, mas acabei indo para outro lado, meu irmão toca também, violão e eu fui para o outro lado totalmente diferente, mas eu gosto bastante e hoje eu estou com uma pessoa que eu acompanhei desde a infância, ela começou a cantar aos 6 anos de idade, gravou ao lado do pai, ela é filha do Jair Rodrigues, que é um dos maiores cantores que a gente já teve, aos 7 anos passou a integrar a última formação do Balão Mágico, para quem não conhece, que é mais novo, vai e procura aí na internet, porque é uma coisa que fez parte, acho que da infância minha e de uma galera que é mais ou menos da mesma idade, tem, gravou 6 ou 8 álbuns, Luciana? Foram 7, olha só! 7, olha aí, eu fiquei confuso agora, 7 álbuns solo, com 20 anos ela fez o Assim Que Se Faz, que explodiu, uma MPB mais pop, assim, e o último álbum, me corrija se eu tô errado, foi em homenagem ao seu pai, que chama Na Luz do Samba. É isso aí, eu costumo dizer o mais recente, né, porque o último é quando a gente morre, então é o mais recente, sim, foi Na Luz do Samba, e pô, Demi, que maravilha estar aqui participando no seu canal, obrigado pelo convite, muita história aí para todos os lados, né? É, obrigado. Em áreas diferentes, né? Então, achei que maravilha, obrigado pelo convite aí, é um prazer enorme estar aqui. Pô, obrigadão, Luciana. Luciana, você sabe que, para eu fazer essa entrevista, eu comecei a ver umas coisas antigas, e eu fui atrás de um negócio, tem duas músicas, que eu não sei porquê, não sei se é porque eu ouvia meu pai tocar quando eu era criança, que elas sempre me emocionam quando eu ouço, né? Sempre me dá aquele aperto e tal. Uma é Romaria, né, do Renato Teixeira, que eu ouvi muito meu pai tocar e tal. E outra que é muito forte, a Disparada, que foi gravada pelo seu pai, acho que no festival da Record, né, no final dos anos 65. Essa é muito bonita, e aí eu procurando para fazer essa entrevista, eu vi você tocando com o seu irmão, com o Jairzinho, essa música, que coisa bonita, né, lá na Record, né? Essa música é demais, né? Pois é, meu pai costumava dizer que cada, todo artista tem a sua própria música, né? Tem a sua história e a sua própria música, né? Eu acho que o Disparada, e na verdade o Jair Rodrigues teve várias músicas dele, mas como o Disparada foi a música que ele venceu o festival da Record, então foi, é uma música muito forte, né? E essa música tem uma história legal, porque o Geraldo Vandré e o Théo de Barros, né? Aí o Geraldo falava assim, pô, será o Jairzão todo brincalhão? Essa é uma música séria! Aí ele falava para o meu pai, pô, Jair, isso é sério, hein? Aí o meu pai falava, pô, Geraldo, não confia em mim não, caramba! Ele falou, não, não vai brincar com a minha música, né? E aí até teve um programa, a gente foi fazer o Conversa com o Bial e o meu irmão, em homenagem ao Jairzão, e ele falou assim, poxa, é interessante de ver como ele se transforma mesmo. Ele tá ali brincando, ele entra todo brincalhão no palco, e quando vai cantar essa música, porque meu pai, ele é do interior, né? Ele nasceu em Igarapá, no interior de São Paulo, então tem tudo a ver com a música, com essa coisa do interior mesmo, do mato, né? Então ele se transforma, então a Disparada é, com certeza, é a música de Jairzão Rodrigues. É, porque a música começa, né? Ela começa um pouquinho mais séria, e depois ela tem aquela parte mais forte. Porque é a boiada, né? Ele começa ali, Prepare o seu coração com as coisas que eu vou contar, E aí vai pro... Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, Que aí é a boiada mesmo, né? É um sentido de vir toda essa coisa do... É uma música de protesto, sim, né? É, como várias do Vandrã, né? É, exatamente, mas é pra dar essa conotação mesmo, sabe? Essa coisa bem forte, é bem legal, bem bacana. É muito bonito, e você cantando com o sermão, é muito bonito, e você tem esse carisma, né? Que seu pai tinha, que é impressionante. Você vê os vídeos dele, aquele sorriso, aquela alegria, né? Ele passou isso muito pra vocês, como exemplo, lógico, né? Mas vocês têm essa facilidade, né? O Jairzão é um pouco mais tímido, mas também, né? É, eu sou mais expansiva, né? O Jairzão é mais... Mas também é, assim, a gente tem essa... Graças a Deus ter passado pra gente essa leveza. O Jairzão é o homem sorriso, né? Eu, aliás, tô agora até... Quer dizer, esse ano era pra já ter produzido e pra lançar o ano que vem, Um documentário sobre o Jairzão. É sobre o olhar dos filhos, né? Que eu tô produzindo junto com o Santa Rita Filmes. E vai sair, esse ano, se Deus quiser, se toda essa pandemia, toda essa loucura, toda acabar. Tem um outro documentário que é do Rubens Hevald, que é um diretor de cinema, Que fez um documentário muito bonito em homenagem ao Jairzão também. Então, tem várias coisas que a gente fala, assim, dessa leveza dele, do sorriso dele, né? Muita gente me pergunta, fala, ah, mas ele era assim? 24 horas, eu falei, era. Só não era dormindo, o resto... Tomando banho, almoçando, vivendo, respirando. Tinha essa alegria, né? E é uma grande lição, né, Damian? Porque a gente, todo mundo tem dificuldade, todas as pessoas passam por uma dificuldade. A gente, agora, o mundo todo passando por cada... É cada vez pior, né? Vem uma pedrada atrás da outra pra gente, né? Então, assim, acho que é uma forma da gente se manter são, né? Não só, obviamente, no esporte, a música. Mas você ter essa alegria, um sorriso. Porque a gente, graças a Deus, eu agradeço todas as horas, todos os momentos. A gente mora perto até, né? Um do outro. A gente tem essa possibilidade de ter um negócio de um lugar aberto, de um lugar onde a gente possa também continuar aqui o nosso trabalho, se reinventando, né? Então, é uma benção, assim, poder, sei lá, dar uma volta de bicicleta, ou dar uma volta assim, olhar ali embaixo no corpo do mundo, né? Então, a gente tem que parar pra pensar. Isso é uma grande lição mesmo. O sorriso ajuda. O sorriso ajuda bastante a gente conseguir deixar a vida um pouco mais leve. Com certeza. E como é que foi? Você cresceu numa casa, né? Tipo, você e seu irmão, e já se envolveram com a profissão do pai muito cedo. Até eu tento fazer isso com meus filhos, mas é difícil. Eles se envolveram na minha profissão. Eu trago eles, faço um treininho. Mas, assim, vocês... Rapaz, a sua profissão exige muito fôlego. É. Mas vocês já... Ele soube, ele soube... Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Mas ele soube influenciar vocês e soube... Soube, não. Acho que foi natural isso, né? Vocês ouvindo e convivendo com ele e viraram dois grandes músicos, né? É, na verdade, assim, a gente deve grande parte disso, 50% a ele, 50% a nossa com a nossa mãe, que era ela, que falava, ó, vai fazer? Você vai querer fazer isso? Ah, então vamos estudar. Aí já ia procurar aula de violão, aula de perna, aula de canto. Vai fazer o que tem que fazer, entendeu? Ah, quer seguir isso? Ah, quer fazer dança? Então, ótimo, vai fazer. E vai fazer direito, né? Vai querer se formar, vai fazer anos e tal. Então, assim, tem essa coisa que é muito legal, né? Que hoje em dia a gente fala mais sobre isso, mas na minha época de criança, era muito raro ter música na escola, né? Não tinha música na escola, as pessoas tinham pouco acesso à música, né? Outro dia a internet deu isso de bom pra gente, de ter acesso a tudo que é tipo de informação, coisas ruins, mas coisas muito legais também, né? Eu ia falar de bom e de ruim, mas eu acho que o bom supera. É, Raíssa. Olha, essa é a minha fé, que eu tenho todo dia, eu falo, ai, gente, os ruins saiam fora daqui. E os nossos filhos não consigam achar as coisas ruins. Ah, eles acham, pode ter certeza que eles acham. E não acham a gente, né? É, é verdade. Mas tem essa coisa de bom que tem esse acesso, né? Então, a gente, desde criança, eu e meu irmão, a gente sempre teve acesso a boas músicas, né? Música de qualidade, a grandes músicos, a grandes compositores. Eu sou mais nova, né? Do que o Jair, então eu ainda tive essa possibilidade de ver como funciona tudo isso, né? No backstage também. Então, não era só... Obviamente, nunca é glamour, né? Nunca é só glamour. É a menor parte, né? Eu falo da luta, é a mesma coisa. Exatamente. A maior parte é trabalho, né? Com certeza. A maior parte é suor, é luta, é trabalho, é abdicar de muitas coisas, né? De momentos, inclusive, com a família e tudo mais, né? Você sabe que eu falo de trabalho, as pessoas... Eu acho que muita gente não tem noção. Quando eu resolvi, lá com vinte e poucos anos, aprender um pouco de violão, eu pedi pro meu irmão me dar aula, e meu irmão toca violão clássico. E aí ele chegou com as partituras. Eu falei, não, só quero aprender cifra rapidinho ali pra tocar ali. Não, não, você vai ter que aprender partitura. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, isso é muito difícil, né? E aí... É uma outra língua, né? Aí eu olhei e comecei a entender. Aí eu tenho um amigo que é um grande... A mãe dele é professora de piano e órgão e tal, até na Unifesp. E aí ele falou, então, sabe essa partitura aqui do violão que é uma... Tem essas linhas só aqui em cima, então. Do piano é uma pra cada mão. Aí eu falei, meu Deus, como é que o ser humano consegue fazer isso? Então, às vezes a gente não tem ideia do que é trabalhoso você ficar bom num negócio. É igual lutar, é igual fazer qualquer coisa, né? Pra ficar bom é difícil. Exato. Não, e ainda tem um agravante que a música tem esse negócio que a música é o hobby das pessoas, né? É um momento de diversão, é um momento de descontração das pessoas. Então, as pessoas... Até hoje, assim, obviamente não tanto quanto na época do meu pai, mas ainda tem um preconceito quanto a ser músico. Tem, lógico. A ser artista. Principalmente no Brasil, assim. Eu acho que o Brasil ainda tem um pouco mais, viu, Damian, do que fora, assim. Eu vejo... Com certeza. Atleta também, mesma coisa. As pessoas treinam pro hobby, porque gostam, entendeu? Ah, treinam pra ficar saudável e tal. Então, assim, o atleta, o músico sofre muito nesse tipo de coisa. Porque o povo acha que... Ah, como é meu hobby... Ah, então você tá fazendo... E como a gente se diverte... Eu, pelo menos, eu amo o que eu faço, né? Com certeza. Então, além de divertir as pessoas e tudo mais, eu me divirto muito. Mas é um trabalho. Eu tô 100% ligada ali. Quando eu tô num palco, né? Tô fazendo show, alguma gravação, eu tô 100% ali. Porque a gente tem que prestar atenção em muitas coisas. Então, assim, não é só na partitura, na hora de tocar, mas você presta atenção no público, você presta atenção na equipe. É muito trabalhoso, né? Mas ainda tem, infelizmente, ainda tem esse tipo de preconceito. Mais até no Brasil. Até porque hoje em dia... Eu tava até conversando isso outro dia com uma amiga. Tem algumas formas, principalmente nesse momento de pandemia, né? Tem alguns aplicativos, alguns sites, pra essa ajuda ao artista. E aí eu vejo que muitas pessoas aqui têm um certo preconceito quando as pessoas já têm um nome ou já têm uma carreira. Você fala, cara, as pessoas têm que vivê-las. Eu continuo tendo que trabalhar, eu continuo tendo que pagar minhas contas e eu continuo tendo que criar, né? Assim, não só tendo por causa das pessoas, mas tendo por mim mesmo, pra eu conseguir viver. O artista vive disso, né? Da arte, então... É, mas vem do mesmo preconceito que você falou de achar que é um hobby. Então, você fala, como é que ele pode estar ganhando dinheiro com uma coisa que ele se diverte também? E além do que é uma coisa que você falou várias vezes do público, a gente, além de querer ser muito bom e se esforçar, todo dia pra ser o melhor, que é difícil, é um trabalho da vida inteira, você expõe seu trabalho pra milhões de pessoas, né? É isso aí. Então, você expor seu trabalho não é fácil, porque você toma... Você tem uma coisa muito boa de reconhecimento, a maior parte, mas ali uns 10% ali de pedrada, e pedrada dura, né? É duro, né, cara? Eu tô imaginando você, assim, quando você tá ganhando, um vacilo que você dá, parece que você é o pior atleta do mundo. Você fala, caramba, cara. É muito difícil, né? Então, assim, um vacilo que dá aqui, ou um disco, uma faixa que não saiu legal, ao ver das pessoas, né? Porque a arte tem isso também. A arte, pra mim, pelo menos, assim, eu não vejo nada certo ou errado. Existe se eu gosto ou se eu não gosto. É isso, gosto ou não gosto. A pessoa tá fazendo... A gente tá se expressando do modo dela, igual pintura, a mesma coisa. Tem gente que fala, ah, mas isso é arte. Isso aí, cara. Pra pessoa pode ser uma forma de expressão, né? Das pessoas. Então, é difícil a gente julgar, né? Essa parte da arte também. Mas, enfim, então, hoje... Então, como eu tive, graças a Deus, eu e Jair, né? Tivemos muito acesso à música. Então, assim, quando a gente resolveu que era aquilo mesmo, como eu via meu pai direto, assim, mesmo, volta e conta, né? Que os meninos que estavam lá fora jogando bola, ele preferia ficar lá dentro de casa, vendo meu pai ensaiar, vendo os compositores ali tocando. Pra ele era mais legal aquilo. É isso, eu ia até te perguntar isso. Vocês também, além do seu pai, deviam ter músicos na sua casa também que iam lá. Porque eu, pequeno, com meu pai, eu lembro de amigo dele no Tocar Lá. Eu tenho a memória muito forte dos LPs que tinham em casa do Milton, Michael Jackson, Djavan. Eu lembro da capa certinha até hoje, né? Do Lilás, do Djavan lá, tal. O do Michael Jackson do Thriller. E você viu que tem uns músicos, uns puta músicos indo na casa de vocês, né? Pô, tinha. O Mig Neto vivia lá em casa. Aí meu pai era muito amigo do Martinho da Vila, tanto é que ele lançou a primeira música do Martinho, que é Casa de Bamba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo é todo mundo samba. Essa aí é a música de Martinho, e ele foi o primeiro a gravar Martinho. Então, assim, tinha muita gente. Mussum, os originais do samba, né? Viviam lá em casa. E até antes mesmo da gente nascer, ia lá Gilberto Gil, Milton. Meu pai sempre foi esse cara muito agregador, né? E isso ele ensinou pra gente, de uma certa forma, porque eu sempre quando escolho as músicas pros meus discos, ou as músicas que eu vou cantar, eu me preocupo muito, assim, pela música, né? Então, quem é esse compositor? Pô, eu quero ouvir coisas novas, de compositores novos, né? Até outro dia, o Edu Tedeschi, que é um cara que... Ele deu um depoimento, eu nem sabia, na verdade, que eu tinha sido a primeira. Ele fez música pra um monte de gente gravar, Maria Rita, Pedro Mariano, enfim, um monte de gente, né? E aí ele postou no Instagram dele esses dias, falando que eu e Jair fomos os primeiros a dar essa oportunidade a ele. Porque ele foi ver um show do meu irmão mesmo, e falou, olha, a minha irmã tá produzindo um disco, você tem algumas músicas aí pra mandar pra ela, pra ver se ela gosta? E eu acabei gravando três músicas no disco Olha Pra Mim, que inclusive uma delas é essa daí mesmo, é o que dá nome ao disco. E ele falando, pô, foi maravilhoso, porque eu vim, né? Eu tô do tímido ali, ninguém nunca tinha ouvido as minhas canções, assim, gravado, né? E de repente você e seu irmão que me deram essa oportunidade de eu conseguir... Hoje ele toca com o Sandy Júnior, né? Então é uma coisa... É bem bacana, assim. Então eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei de gravar compositores novos, e tá na roda e vê o que as pessoas têm a dizer. Então a gente pegou muito isso dele, assim, de agregar. De sempre agregar, e porque a gente sempre sai ganhando com isso. Sempre quando a gente vive a experiência do outro, também aprende com o outro. Isso é sempre muito legal. Você falou do Sandy Júnior, eu lembrei agora, tem um amigo meu que a gente treinou bastante, ele adora a luta, hoje é faixa preta, que é o Lucas Lima, que é o marido da Sandy. Ele eu até... Ah, sim! Quero convidar também pra vir aqui, vai ser demais. Mas você sabe... Você conheceu a Elis? Porque a Elis foi, acho que, a maior parceira, ou pelo menos a mais famosa, né? Parceira do seu pai. Só que ela morreu em 81, 82. Em 83? Não. É, por aí. Você era muito nova, né? Você lembra dela? É, eu não lembro da Elis, assim. Infelizmente, né? Às vezes tem coisas que, de certas épocas, eu queria lembrar, mas, enfim, eu não lembro muito dela, porque eu tinha... Eu não lembro se foi 82 ou 83, mas aí eu tinha 4, sei lá, 4, 3 ou 4 anos, né? Então, era muito jovem, mas, realmente, Elis Regina foi... Elis Regina e Jair Rodrigues foram a maior dupla da história da música, ouso dizer, mundial, né? Jairzão foi o primeiro negro apresentar um programa de televisão no Brasil. Então, essa dupla era... Pô, foi um estouro, né? Um grande sucesso, assim. E eu, infelizmente, não conheci, né? Não conhecia a Elis. Mas adora ele. Mas conheço os filhos dela. Sou muito amiga do Pedro, que é nosso vizinho por aqui também. Enfim, o Pedro é nosso irmão, assim. Você já fez até... Você já fez até... Acho que parece... Alguma dupla, né? Com o Pedro, cantou junto. A gente fez. A gente, pô, desde sempre, cara. Pedro Camargo Mariana... Pedro Camargo Mariana, um dos filhos da Elis Regina, né? Junto com a Maria Rita e outros, né? E o João Marcelo. João Marcelo. Búscoli, né? É, João Marcelo Búscoli, é. O João... A gente se conheceu, assim, na época que eu tava gravando o meu primeiro disco solo, eu tinha ali 15 anos, a gente gravou num estúdio bem bacana em São Paulo, que se chama Moche. E na mesma época que eu tava gravando, o João Marcelo tava gravando um disco dele também, com participação do Simoninha, do Marcos, do Pedro. Então, foi nessa mesma época que a gente, apesar de sermos filhos de nossos pais serem amigos há tantos tempos, a gente começou a ficar mais junto, mais amigo ali. Mas eu me lembro bem, assim, quando era criança, eu me lembro da Maria Rita quando o pai dela vinha de New Jersey, que ele mora lá, né? Nos Estados Unidos. Eu me lembro dela vir com o pai dela pequena, eu também era pequena, a gente tem mais ou menos aí a mesma idade. Então, eu me lembro dela aí na minha casa, mas a gente não tinha tanto esse contato. Aí, depois, quando eu gravei esse disco em 94, 94, 95 ali, a gente começou a ficar mais amigo. Aí eu conheci mesmo, de verdade, o Simoninha, o Marcos de Castro, o Pedro, o João. O Simoninha é filho do Wilson Simonal, que era um grande cantor também. E o Max também, né? O Marcos de Castro também é filho do Simonal. É, Elis, nunca ficaram falando pra você gravar alguma coisa. Deve ter tido isso, até pelo lado mais comercial, com a Maria Rita, por ser as filhas, né? Que foram da dupla, né? A filha da Elis, com a filha do Jair. Nunca ficaram incomodando com isso? Assim, não incomodando, mas tipo, botando uma pressão, alguma gravadora, algum empresário. Como eu faço muita coisa, eu já gravei algumas coisas com o Pedro, né? Com o Mariano. Então, assim, acho que nunca, sei lá, pelo menos nunca me pediram isso, mas seria um prazer, seria uma grande honra, né? Eu acho que é... A Maria Rita também é uma cantora incrível. Ela é. Seria um prazer, mas não, acho que as pessoas curtiram o fato de eu estar com o Pedro sempre, eu gravei no disco do Pedro, no DVD, ele gravou no meu. Vira e mexe, a gente tá junto. Outro dia, a gente fez um tributo ao Jair Rodrigues juntos, em dois cestos aqui no interior de São Paulo. Então, a gente tá sempre junto. A gente aqui é uma família só. Você sabe que você falou da sua mãe, da Clô, você sabe que tem uma história? A minha mãe, ela trabalhava, ela trabalhava numa loja nos anos 70, ela vendia roupa, né? Ela sempre trabalhou vendendo roupa na Rua Augusta e ela falou que sua mãe ia lá comprar roupa, que sua mãe entrava lá. Olha só! É verdade. Que legal, cara! Que bacana! A Clô foi modelo, sua mãe? Foi, ela foi modelo do Clô Viu nos anos 70. Então, ela falou que ela ia lá. Agora, falando do... Uma vez, eu tava vendo uma entrevista sua com o seu pai ainda, quando vivo, e com o Jairzinho. Jairzinho ou Jair, ou Jair Oliveira? Jairzinho, Jairzinho. É, Jairzinho, Jair Oliveira. É que eu sou da época do Balão Mágico, né? É isso, ele não liga, não. E aí, e aí, e aí a repórter falou assim, não, porque você cantou com a Elis, porque como foi essa experiência? Aí ele virou e falou pra ela, é, não esqueça que ela também cantou comigo, né? É! Porque ele era, né, foi muito, muito engraçado o que ele falou, porque ela foi falando de Elis, porque acho que foi até natural pra ele já ter morrido, né? E aí ele começou a elogiar, a falar realmente que a Elis foi talvez a maior cantora brasileira, uma das maiores, e aí ele fala, fala de Elis, e aí ele fala assim, ela fala isso, fala, então, mas então, aí você gravou com a Elis, fez dupla coisa de Elis. Ela também, ela teve o prazer de gravar comigo, teve o prazer de cantar comigo, né? Eles apresentavam O Fino da Bossa, né? Um programa que tinha, Esse programa O Fino da Bossa, mas é isso daí mesmo, né? Porque às vezes a gente acaba, é, e também acho que é meio por isso que você falou, como ela é uma pessoa que já tinha falecido, né? E tinha várias coisas dela, tributo a ela e tudo mais, então, virou um grande mito, né? O que ocupa com a maior, ela tem que ocupar esse espaço aí mesmo. Mas ele, e ela fala em entrevista, ela fala, puxa, Jair Rodrigues, ela fala, ela amava Meu Pai de Paixão e fala que não existiria O Fino da Bossa sem ser com o Jair Rodrigues, entendeu? Então, Elisa e Jair, ali os dois, porque eu acho que, se eu não me engano a história, acho que era pro Simonal ter apresentado, o convidado, aí depois não era, aí aconteceu um bolo lá, e aí falaram, chamaram o meu pai, né? E deu aquela liga, eu acho que os dois tinham essa amizade muito bonita, assim, opa, acabei mexendo aqui na minha câmera, tranquilo, eles tinham essa amizade muito incrível, muito bonita, que eu acho que é isso que deu a liga no negócio, né? Meu pai dizia até, pô, que a Elis tinha essa fama também de ser pimentinha, né? De ser uma pessoa mais difícil, assim, tal, exigente, mas, cara, com meu pai, ela era uma pessoa, assim, ela escutava, ela era muito, muito fã dele também, né? Então, é muito bonito de ver quando você vê as gravações do Fino da Bossa, eles dois cantando junto, tem essa sinergia aí que eu, que acho que é isso, eles nasceram para fazer isso aí. Você sente isso quando você vê, né? É muito bom. É, com certeza, e sente a verdade mesmo, né? Eles eram amigos mesmo, o Jair, inclusive, guarda uma carta que a Elis escreveu para o meu pai quando ela estava grávida do Pedro e ele grávida, e minha mãe grávida do Jairzinho. É mesmo? que nasceram ali com um mês de diferença os dois. Que nasceu um mês antes do Pedro. Quase que exatamente, porque o Jair é 17 de março, o Pedro é 18 de abril. Você sabe que eu descobri agora que meu irmão é exatamente do mesmo dia e do mesmo ano que você, né? É mesmo? 22? Incrível, é, gente? 22 de janeiro. Aquariano, incrível, você é um cara incrível, maravilha. Mas, Luciana, eu lembro de uma, há muito tempo, você na Hebe, eu acho que eu era criança, e cantando já com seu pai, teve o Balão Mágico lá na última formação, aos sete anos, e aos 15, acho que você gravou aos 15, o primeiro disco, é, solo. Como é que foi esse negócio? Porque, eu vejo comigo, as coisas acontecendo muito gradualmente, então, eu fui ganhando um reconhecimento no jiu-jitsu, e aí é um tamanho, aí eu fiquei anos, né? E foi crescendo aquilo, aí entrei no MMA, eu ganhei um reconhecimento, de repente explodiu, mas eu já tinha aquele alicerce todo, que foi aos poucos. Agora, pra você, pro Jairzinho, foi um negócio meio repentino, né? É, e muito novo, né? Muito novo, é difícil lidar com isso, né? Novo, eu imagino. É, mas é que assim, né, Dêmia, quando a gente é criança, eu, esse ano, 2020, comemorou 35 anos de carreira, né? Desde a minha primeira gravação com o meu pai. Então, tinha vários projetos aí de lançamento de alguns símbolos que eu fiz, depois o DVD, só que infelizmente a gente teve que dar essa pausa, né? E tem o documentário do seu pai também, né? É, então, aí em breve a gente vai retomar tudo, a gente retoma a nossa vida, né? Aham. Mas, então assim, eu, na verdade, eu não fiz parte da formação do Balão Mágico, mas eu abria os shows dele, quando eles já estavam quase mais velhos, porque eu gravei uma música com o Fofão, no primeiro disco do Fofão, eu estava lá e tal. Então, e quando a gente é criança, o que eu falei desses 35 anos? O Fofão, para quem não conhece, desculpa, Luciana, vai e assiste a Carreta Furacão, não, estou brincando, vai e assiste lá as coisas antigas do Balão Mágico. Eu sou fã da Carreta Furacão. Era um personagem muito incrível do Balão Mágico nos anos 80, então vale a pena pesquisar do Orival Pessini, grande ator, que nos deixou aí há pouco, não muito tempo, mas era um grande amigo da família também. Então, assim, porque eu falo, as pessoas falam, ah, como você sabe quando começou a sua carreira? Alguns falam, ah, primeiro o cachê, o outro, ah, o primeiro disco, não sei o que, eu falo, cara, o meu foi minha primeira gravação, minha primeira gravação profissional, que é uma música do Rio do Hora com o meu pai, Jair Rodrigues, o filho do seu menino, chamava, então, chama, né, a música, então eu conto daí, porque foi a primeira gravação profissional, dali teve um clipe lindo pro Fantástico, na época, eu queria assim, a minha mãe conta essas histórias, que eu tava, é, que gravação, a gente sabe como é, né, faz, repete, para, às vezes, pô, dá um tempinho, não sei o que, aí eu criança, cinco anos de idade, eu não quero mais, então, eu conto desde ali, mas era uma coisa muito do que eu gostava de fazer, né, eu queria gravar com meu pai, eu queria estar ali no meio, eu adorava essa coisa, porque tinha uma coisa muito legal, muito bacana, e do Balão Mágico, que eram só crianças, né, criança falando com criança, isso que era muito bacana, assim, então a gente se divertia muito, né, e eu tava ali com meu irmão, minha família, tava todo mundo, todo mundo junto ali, mas assim, quando eu entendi isso daí, que foi nessa época que eu gravei meu primeiro disco, né, eu falei, puxa, com 15 anos eu já sabia, porque até então, eu falava, pô, eu quero estar ali no palco, mas eu era tímida, eu era muito tímida, entrava no palco, eu já, né, então, ficava meio dura, assim, então eu fui fazer teatro, fui fazer teatro musical, fiz 12 anos de balé, de dança, né, enfim, jazz, hip hop e tal, que era pra ter essa, essa soltura do corpo, pra gente conseguir, pra eu conseguir ter esse domínio do palco, né, então, foram anos aí de trabalho, pô, então eu vou fazer, tá preparado agora? Então vai fazer seu primeiro disco, então meu primeiro disco lá atrás, do Luciano Rodrigues, é um disco até incrível, com a participação do Emílio Santiago, que pra mim é uma das melhores vozes do Brasil, e aí, então foi um negócio meio nervoso, né, era a primeira vez que eu tava de frente, o meu disco, fazendo as fotos da Capa, eu falava, nossa, agora sou eu, vai comigo o negócio, né, então, e aí você vai crescendo nisso e tal, e aí quando veio o Assim que se faz, já no ano 2000, também causou uma certa estranheza pra mim, porque é uma coisa, eu tá no meio, sempre, né, no meio artístico, enfim, ser filha do Jair, ser irmã do Jairzinho, e depois chegar e ser Luciano Amelo, né, de você ser parada na rua, Luciano Amelo, tinha muita gente naquela época, não sabia nem que eu era filha de Jair Rodrigues, então era... o Assim que se faz fez muito sucesso, né, fez muito sucesso, eu lembro muito forte até hoje, até hoje as músicas são super famosas, né, do Assim que se faz, Simples Desejo, em primeiro lugar até hoje, né, ela fica sempre, tá na, o Assim que se deseja é desse disco, né, então foi assim, eu me lembro até de levar um susto, porque eu sempre fui tímida mesmo, né, eu falava, puxa, eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto, que é dançar, contar e tal, e aí de repente você tá num shopping, as pessoas te param, eu com 20 anos, eu falava, nossa, o que tá acontecendo comigo? E ainda nem, ainda nem tinha tanto esse negócio de telefone celular, imagina se fosse hoje, né? Pois é, e eu lembro que em 2001 eu fiz o Rock in Rio, né? É, isso que eu vou te perguntar, é, porque, você sabe, eu tava pensando isso, eu já lutei, eu acho que foi o maior evento que eu lutei, foi aqui em Curitiba, foi o, um evento na arena aqui de Curitiba, que foi pra 45 mil pessoas, é um negócio impressionante, né, você entrar, porque é num estádio de futebol, e aí eu, eu fico imaginando a emoção de você, só que quando você tá lutando, você não consegue prestar tanta atenção no público, e quando você tá cantando, você tem que, né, cantar pro público, pelo menos é o que eu imagino, né, e interagir, e deve ter sido demais, né, você, você fez o Rock in Rio, por uma, nem sei quantas pessoas, você me fala, mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil, foi aonde, no Maracanã? Foi lá na cidade do, na cidade do Rock, do Rock, né? E foi, cara, foi demais, assim, foi uma experiência, e eu me lembro de morrer de medo de fazer aquele show, porque eu falei, cara, eu tô... Então, é porque tinha o negócio dos dias, né, lembra, o Lobão foi, foi apedrejado, aí, o Lobão foi, foi apedrejado, então, né? Não, cara, e eu fiquei morrendo de medo, por conta, mais assim, por conta de falar, cara, eu acabei de lançar meu disco, entendeu? Eu tinha acabado de lançar o Assim Que Você Faz, entendeu? E, sei lá, alguns três, quatro meses depois, já teve o Rock, e eu falei, cara, ninguém vai conhecer minha música, ninguém vai saber, e eu dançava também, né? Então, eu tinha, eu tinha o, que nem dizem os antigos, o corpo de baile, eu tinha os dançarinos ali comigo, mas era, foi muito louco, assim, foi uma experiência, que até hoje eu me lembro da emoção, eu me lembro de ter perdido a voz no meio do, que eu gravei o Cido de Javã também, eu me lembro até a música que foi, e eu tava cantando essa música, e de repente eu perdi a voz, mas era de nervoso, né? Perdei a voz, porque falhou de nervoso mesmo, de tá, e aí eu me lembro do meu irmão lá do lado, ele ficou olhando, eu falei, cara, eu perdi a voz, ele falou, calma, minha irmã é super sossegada, calma, respira, tá lindo, tá maravilhoso, e aí foi voltando a voz, aí eu comecei a ver umas pessoas com um disco na mão mesmo, e aí eu falei, caramba, as pessoas já tem meu disco, aí de repente eu vi uma amiga minha, que mora nos Estados Unidos até hoje, mas ela foi me fazer uma surpresa, cara, ela chegou no meio da cidade do rock, no meio das pessoas, assim, 50 mil pessoas, ela chegou lá, e eu a vi chorando, assim, sabe, a gente falou, olhando, estudou comigo, essa era uma grande amiga minha, e eu falava, meu Deus, Adriano, você veio fazer o que? que ela fez, eu vim te ver, vim fazer uma surpresa, vim te ver, então assim, foi uma grande emoção mesmo, tocar no Rock in Rio, assim, eu adoraria repetir essa emoção, porque eu tenho certeza que até hoje vai ser a mesma emoção. Era dia do, quem que tocava no mesmo dia que você tocou, como é que é? Cara, eu lembro que era o pessoal do pop, eu acho que foi a Britney Spears. Tá, que ano que foi? 2001. 2001, tá. É, eu toquei no palco, aquele palco Sunset, que hoje é Sunset, acho que não chamava isso, então não me lembro de ver. Mas eu sei que foi uma grande emoção, e foi maravilhoso, assim, e todos os shows são, na verdade, né, porque as pessoas me perguntam, ah, mas ainda tem aquele, aquele nervosismo, eu falei, todos eles, desde o corporativo, até esses mega shows, assim, porque é uma emoção diferente. É, isso é comprometido, você quer fazer bem, né? É, são pessoas diferentes, você quer alegrar as pessoas, Eu tô ali pra isso, né? Pra fazer as pessoas felizes, olha só que missão incrível que Deus deu na minha vida, é uma missão de fazer as pessoas felizes, né? É verdade. Então, todo show tem aquele, e eu falo, cara, se parar de ter esse nervoso, eu paro de fazer o que eu tô fazendo, porque significa que não tem mais um significado, né? Aí só vai ter um significado, sei lá, monetário, aí pra mim, sei lá. Luciana, a hora que, depois desse disco, aí você começou indo um pouco mais pra MPB, pro samba, saiu um pouco desse pop, e é engraçado porque, assim, intuitivamente, me parece que, se eu tivesse investido mais naquilo, você ia começar a ficar cada vez mais popular, e crescer muito, em termos de volume de pessoas, mas você escolheu um caminho diferente, né? Isso é interessante, porque, é, você escolheu um caminho que talvez não fosse o caminho que, talvez estivesse aparecendo ali na sua frente, e você falou, não, eu tô a fim de fazer outra coisa, um pouco diferente. É verdade, Demi, é assim, as pessoas até me perguntam isso, mas quem me acompanha, desde sempre, desde o Assim Se Faz, e todos os discos, todos eles têm samba, todos eles têm um pouco ali da, tem essa pegada da música popular brasileira, do violão, do cavaquinho, do pandeiro e tal, todos eles têm, todos, até o Assim Se Faz, inclusive, que a segunda faixa do disco é um samba, chamado Calados, né? Então, aí eu gravo no final do disco, o Marcelino de Clara Nunes, que é a minha grande influência da vida, né? Então, assim, eu gravei essa música do Candeia, né? Que foi, que foi muito famosa na Voz da Clara. Então, assim, todos os meus discos levam essa minha influência. Eu tenho muita influência da Black Music também, né? Com o Michael Jackson, com o Stevie Wonder, com o Sade, com todas essas grandes influências, eu também tive. Então, eu me lembro, até na época, assim, você faz com um disco que vendeu, sei lá, 200 mil cópias, na época que se vendia disco ainda. É. Então, assim, e eu me lembro que logo que saiu a crítica, inclusive, falou muito mal. É, porque é um disco que não tem linha, é um disco solto, é um disco que não vai pra lugar nenhum. e graças a Deus, eu dei um tapa na cara das pessoas. É porque, no fundo, cara, eu acho que você tem que acreditar e fazer o que você gosta de fazer, o que você quer, a sua realidade. Não adianta. O que você acredita, Eu vejo vários exemplos por aí, gente que faz o que tá fazendo, que, ah, porque fulano acredita que vai dar dinheiro, ou se grana acredita que você vai ser famoso assim, mas não é a verdade da pessoa, cara, não vai pra frente. Porque o público não é besta. Aliás, o público é um pessoal mais inteligente que existe, porque ele vai pelo coração, ele vai pela identificação. Se você faz aquilo que você faz com amor, com dedicação, as pessoas veem isso de longe. Não precisa nem ouvir teus discos. Ela vê ali o que é com os próprios olhos que você tá fazendo aquilo que gosta, entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, tive essa possibilidade em todos os meus discos. Já fui de gravadora enorme, que é o Universal, Gravei dois discos pelo Universal, e sempre tive essa liberdade em escolher o produtor, em fazer as músicas que eu queria fazer. E meu pai, desde sempre, ele falava pra mim, pô, filho, eu sempre só gravou um sambão, meu filho. Ele disse, e aí eu falava, ele falou, um disco todo de sambão, vamos fazer e tal. E aí, sempre aconteceu várias coisas, ou eu gravava, ou eu mudei de gravadora, ou, né, foi acontecendo um monte de coisas pela vida. Então, quando ele faleceu, e aí em 2015, ele faleceu em 2014, em 2015 eu comecei a produção desse disco. Falei, cara, eu acho que eu devo isso a ele, e eu gostaria muito de fazer isso agora, um disco todo de samba, né, e aí fui buscar o pessoal da área de samba, o produtor, que é o Valmir, que é da área de samba, né, eu falei, cara, eu quero esse pessoal, aí, quero aprender mais coisas, ver outras coisas também, né, trabalhar com pessoas diferentes também, né, dessa área do samba mesmo, gente que tá aí há anos fazendo isso, então, é, então foi, assim, eu acho que foi muito natural, tanto é que as pessoas me perguntam mesmo, houve uma estranheza, as pessoas estranharam, eu falei, cara, nem um pouco, e não é por conta só do meu pai, né, eu acho que é por conta de que... É porque você gosta. Exato, e quem me acompanha sabe, todos os shows, os discos, sempre teve muito do samba, né, então, acho que as pessoas sabem, acompanharam isso, é claro que adoravam também, assim como eu gostava, na fase que eu dançava, na fase pop, que muita gente me fala hoje, agora, hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que é verdade, né, eu comecei essa parada aí, na verdade, eu fui essa negrona aí, que dançava pra caramba, que tava dançando e cantando ali, hoje, a gente tem a Isa, até uma vez encontrei a Isa, ela falou, cara, você foi a minha grande referência, e tal. Que legal. É, então, é muito bacana você ver isso, né, que essa minha verdade, que eu fiz, porque eu gostava de fazer, o que eu queria fazer mesmo, né, minha maior influência da vida foi o Michael Jackson, por sinal, que é muito bom, você sabe que, esse negócio da verdade, tem muito a ver, tem até a ver, eu fiquei olhando aqui, pensando na minha profissão, né, porque a gente, nós somos atletas, mas o lutador, ele é um híbrido, porque ele também é um personagem, né, porque a pessoa vai lá ver, né, então, por exemplo, você vai ver um jogo de ceboa, você quer ver o personagem, mas assim, ele tá diluído ali no meio da galera, agora, luta, então a pessoa, ela vai porque ela quer ver, porque ela gosta, porque ela ama, porque ela odeia aquele personagem, e aí, eu acho que, tanto o músico quanto o atleta, geralmente, as carreiras começam mais novos, né, do que outras carreiras, ou a fama chega mais cedo, às vezes, e as pessoas que confundem muito, o que que elas querem, e qual é a verdade delas, e aí, eu lembro que, quando eu tinha feito sete vitórias consecutivas, e o pessoal falava, ah, você tem que disputar o título, e ninguém, e eu não tinha a chance, pessoal, você tem que começar a falar mal dos outros, falar não sei o que, eu falei, não, isso não é o que você falou, não é o que eu quero, não é minha verdade, eu vou, não quero fazer isso, eu quero, eu tô fazendo uma coisa que eu acredito, e vou nesse caminho, assim, se demorar mais ou menos, mas é, ou se eu nunca tiver oportunidade, é a minha, é a minha verdade, porque se um dia eu olhar pra trás e falar, não, eu fiz, de acordo com o que eu achava que ia funcionar na época, eu ia fazendo, o público percebe, é aquilo que você falou, o público percebe, quando o cara vai lá e fala, e faz o trash talk, o pessoal fala, mas ele tem uma verdade naquilo, ele chama atenção, quando é fake, o público percebe, é impressionante, pode não perceber uma vez ou outra, mas não consegue sustentar, cara, não consegue, não consegue, é a velocidade, assim, se sustenta, sei lá, uma luta, duas, a próxima, você já fala, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso, se não se vira escravo, né, do personagem, porque exatamente, assim, eu graças a Deus, não foi por falta de oportunidade, cara, com certeza, várias pessoas, de gravadoras, e tal, faça isso, faça aquilo, eu falei, cara, não vou fazer, desculpa, não é porque eu sou marrenta, não, mas é que, cara, não é o que eu passo mesmo, é uma verdade minha, né, então, assim, eu falei, cara, eu construí, esses anos, todos de história, em cima de uma verdade, então, dinheiro e fama é consequência, né, exato, eu falei, por causa de uma ou outra coisa, ah, não, que essa fase da vida, esse momento seria legal, se você, eu falei, cara, se for uma coisa que tem um chamado, que tem um apelo, eu falo, caramba, eu tenho uma imagem construída, né, Demi, a gente tem, graças a Deus, no meio da nossa profissão, entre tantos outros artistas, outros lutadores, a gente tem uma imagem nossa, tem um espaço ali construído, que, pô, só Deus, só Deus e a gente mesmo, sabe, o quanto a gente ralou pra chegar, né, então, assim, e é aquela velha história, né, você rala anos e anos pra construir, chegar, e, assim, basta um deslize pra você, buf, cair dali, destruir tudo. Meio deslize. É, exatamente, a gente tem sempre que pensar bastante, assim, eu sempre vou pelo meu coração, vou ver o que eu acho que é certo, o que seria legal, adoro testar as coisas novas também, trabalhar com gente nova, né, esse, Na Luz do Samba foi o primeiro disco que eu produzi com esse, com esse produtor chamado Valmir Borges, que eu nunca tinha trabalhado com ele antes, né, é um cara que trabalhou com muita gente do samba, do pagode, e aí ele me apresentou outras pessoas que eu nunca tinha trabalhado na vida, então, é, é muito legal isso também, né, de você trabalhar com outras pessoas, escolher ali, meu irmão me ajudou a escolher, e você falar, olha, de repente pode ser legal, né, é tudo novo, né, são pessoas novas, ideias novas, e você, e eu também tenho ideias novas a cada momento, então é legal da gente poder escolher as pessoas que, mas isso é uma sorte, né, é uma idade, eu acho, assim, de você poder escolher as pessoas com quem você trabalha. Você falou o negócio de trabalhar com gente nova, sabe que uma vez, como você se surpreende com as pessoas, uma vez, há muitos anos eu vim fazer um programa, acho que na rede TV, e era eu, e tinha uma galera, e tinha o Salgadinho do, que era do Catinguelê, você lembra? Sim, Salgadinho do Catinguelê, e eu conversei, conversando com ele, eu imaginei, né, uma coisa até, de você ter um preconceito de achar que ele só gostava daquele, né, que ele fazia só aquele tipo de pagode, e eu conversando com ele, ele falou, não, porque minha influência é cartola, é não sei quem, é não sei quem, só grandes, e ele, porque o cara estudava violão, o cara era, é um puta músico, e às vezes você não imagina, né, porque eu batei no papo com ele ali, conversando, o cara, cara, tem um conhecimento musical, um negócio, ele fazia um tipo de som, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele, ele tem uma bagagem muito grande por trás daquilo, né? Não, com certeza, eu acho que assim, o pagode dos anos 90, foi, assim, tem, foi, tem muito preconceito contra isso, muito, assim como tinha preconceito. É porque virou muito comercial, né, e aí as pessoas, elas tendem a ter preconceito, mas é o que você falou, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Exato, todo mundo precisa trabalhar, e dentro dali, obviamente, tem muita gente que tá ali por dinheiro, mas tem muita gente que gosta, que curte, que sabe do que é, né? Então aí, eu ouvi um negócio de uma entrevista que é muito interessante, o cara que tem preconceito contra o pagode, você quer falar, mas fala aí os nomes do Sama, não, porque eu gosto, pô, de Martinho da Vila, que fez fazer o pagode, aí o cara falando, maior artista Zeca Pagodinho, eu só falo, cara, qual é o nome do cara? Você tá com preconceito de uma coisa que você nem sabe o que é, né? Então, só porque era comercial, é igual com Axé, é igual com Sertanejo, quando tem aquela época de Sertanejo Universitário, né? As pessoas tinham preconceito gigantesco com tudo aquilo, de achar que aquelas pessoas eram todas, ah, é, leigo que tá ali, só por ganhar dinheiro, não sabe de nada, e tem muitas coisas incríveis produzidas dentro do pagode do Sama 60. Tem muita gente boa, né? Muita gente boa, e gente que tá, cara, não interessa, tem que respeitar, né? A gente tá trabalhando, ralando aí, às vezes a pessoa não tem oportunidade, tem uma oportunidade de fazer alguma coisa que ela gosta também, pode não ser aquilo que ela mais gosta, mas ela curte fazer, ela vai abraçar ali pra conseguir mostrar pra outras pessoas, isso daí mesmo que você falou, tá? Vai lá o Salgadinho e fala, pô, eu tenho influência do Cartola, então de repente no show dele, ele consegue mostrar um pouco mais disso, né? Então, é esse preconceito que a gente tem, às vezes, com a música, não só com o músico, mas com os tipos de música que a gente tem que ir eliminando aos poucos da vida, né? É verdade. Falando em preconceito, você falou, seu pai, você citou, eu ia até parar de começar a falar disso, mas eu não quis interromper, porque acho que é um assunto que tá muito quente hoje, né? Do racismo, e seu pai foi, você falou, foi o primeiro negro a apresentar um programa de TV, né? É isso aí, no final da bosta, eu até peguei aqui, eu vi que a Elis morreu em 82, então eu era muito... Eu não conhecia ela. Mas, enfim, esse preconceito, cara, é muito engraçado, né? Engraçado, não é ridículo, no fundo, porque você, hoje em dia, é muito importante que isso aconteça nesse momento, né? Então, é um momento que as pessoas estão mais em casa, é um momento que as pessoas podem ir atrás, podem aprender, como já dizia a Angela Davis, né? Você não pode ser... Angela Davis, movimento civil norte-americano, dos anos 60. Exato, então você não pode, você tem que ser antirracista, não adianta você só não ser racista, você tem que ser antirracista. Para você ser antirracista, você precisa ser história, e essa história que não é contada para a gente no Brasil, na escola, eu não tive história sobre isso. E eu vou te falar, Luciana, você sabe uma coisa, desculpa, deu um delayzinho, mas a gente teve grandes pessoas negras, ou até uma palavra que hoje na verdade eu já vi várias definições que é mulato, mas na verdade as pessoas não gostam dessa palavra, mas eu já ouvi uma africanóloga que chama Ieda, esqueci o nome dela, falando que essa palavra não tem a ver com nada de mula, que ela tem a ver com mulá, que é uma palavra que queria dizer estrangeiro, ou os caras que o muçulmano que considerava que era o cara que casou, mas não era muçulmano, sei lá, então assim, tem também essa discussão que eu acho meio que não tem que ser o foco, a discussão da palavra, acho que o foco é educação, educação e ninguém nasce racista, acho que isso é ensinado por família. Isso é, você vê criança, a gente vê vários vídeos de criança, ou a gente aqui com as minhas próprias crianças mesmo, a minha filha foi entender que o vô dela tinha uma cor diferente da minha ou do pai dela já bem maior, porque isso não é importante, não era importante eu ensinar isso a ela, o importante era reconhecer as pessoas pelo coração, pela mente, por tudo, ela só foi ver se ela parou com a vida e falou, mãe, o vovô é mais escuro, sabe assim, do que o papai, eu mais que você e tudo mais, então assim, para as crianças isso nunca teve uma importância, mas é importante a gente falar sobre isso, porque esse racismo cultural, ele existe e a gente fala de minoria, você sabe muito bem, você também está no meio ali de vários lutadores, o que sofre, o que sofre, o que sofre, você sabe que, Luciana, a gente tem uma sorte que por incrível que pareça, você vai até Estados Unidos que isso é muito mais latente do que no Brasil, no meio do atleta e acho que no meio da música também tem, é o que você falou, a cor não faz diferença nenhuma como em qualquer meio, só que é muito claro isso, porque você cresce lutando e você toma a porrada do cara que é branco e você toma a porrada do cara que é preto, do cara que é amarelo, não tem, não tem ciência e o músico, você pode ser racista, o músico, se ele começar a racista, a hora que ele tocar lá e cantar com o cara é negro e o cara toca bem pra caramba e ele vai falar, nossa, então assim, o racismo vem muito do desconhecimento, como acho que nosso meio tem essa sorte, tanto a música quanto o esporte, ele, ele, integra as pessoas, então você vê, é engraçado, você vê que ele existe muito menos ali no meio, essa é a minha impressão pelo menos, mas você falou, é muito... Você para pra olhar, eu tenho vários músicos, amigos, músicos e gente com sucesso hoje em dia, tem até um vídeo muito interessante, que a mulher fala assim, você quer entender o que é privilégio? Então vamos lá, põe os dedos na mão, se você nunca foi perseguido no mercado abaixo do dedo, é isso, então são esses tipos de perguntas, esses tipos de coisas que fazem parte de um racismo estrutural, então se eu vou ser artista ou não, é que o artista às vezes sente menos, mas assim, porque ele mexe com um grande público e é outra história, mas se você tirar, por exemplo, se você tirar aquele lutador que não é tão famoso, que não é tão conhecido, ele sair na rua, lógico, entendeu? Ele vai entender. Não, com certeza, eu estou falando do nosso meio ali, dentro da academia, dentro do ensaio ali, mas é óbvio que ele existe e é muito sério. Então, mas o lance, o que eu acho muito importante desse movimento, dessa movimentação do mundo agora, é entender essa história, é entender que o negócio é estrutural, porque às vezes você não é racista mesmo, mas às vezes você tem posturas ou posições que vêm de tantos anos e séculos, tendo ensinado isso, tipo, a gente não tem, eu não tive história africana na minha escola, a única parte africana que a gente tem na escola é que eles foram escravizados. É, e você sabe que tem uma coisa que é muito diferente nossa dos Estados Unidos, que deveria ser mais ensinado, é que a gente teve, sei lá, escritor, ou negro, ou mulato, ou mestiço, ou par, sei lá, como eu quiser usar o nome, mas Machado de Assis, Lima Barreto, a gente, se a gente andar aqui em Pinheiros, a Teodoro Sampaio e a Avenida Rebouças eram pessoas negras, acho que o Teodoro Sampaio, se eu não me engano, era engenheiro, André Rebouças advogado, a gente teve o que muita gente considera o primeiro presidente negro da história aqui do Ocidente, que é o Nilo Pessanha, na verdade, ele tinha descendência negra, ele não era, e a gente, eu acho que uma grande oportunidade é trazer isso mais à tona, eu acho que... Eu acho que tem que trazer, tem que conversar sobre isso, porque as pessoas, muitas pessoas sofrem com isso, e aí acha que é normal, assim, muitos pais mais velhos, ou avós, ensinaram seus filhos negros, ah, vão correr na rua, levam documentos, coisas que um jovem branco, a mãe não vai ensinar isso para ele, entendeu? Porque o cara fala, e é real isso aí, ó, não corre, e quando tiver polícia, fica quieto, isso é real, as mães negras ensinam isso aos seus filhos, porque é isso que acontece há milhões de anos, e é engraçado que, assim, nos Estados Unidos, a gente tem uma população, teoricamente, muito menor do que no Brasil, de negros, considerados negros, e uma palavra que eu detesto, que é pardo, da raça negra, que a gente é quase 50% numa população. Então, essa força, é legal que esteja acontecendo tudo isso no mundo agora, e que a gente tenha a internet, né, que também, nossa, propaga a notícia rapidamente, né, então é legal que isso se propaga, é legal que as pessoas parem para pensar nisso, né, como você pode ser antirracista na sua empresa, né, como que você pode ajudar para que as pessoas conheçam, seja mais diverso o seu meio, né, então é legal você parar, porque nunca ninguém pensou nisso. Eu, há um tempo atrás, a gente foi fazer um cruzeiro, eu e meu marido, cara, eu era a única negra dentro daquele cruzeiro, de todos os funcionários, tinha uma mulher, e eu. Aí você fala, cara, quantas pessoas tem nesse cruzeiro aqui? Ah, são 400 e pouco. Não é possível que em 400 pessoas você tenha dois negros, você não tem nem de funcionário e nem das pessoas, então assim, é um questionamento real, é um questionamento sério, é um questionamento que eu fiz para a empresa. É um questionamento, eu já fiz esse questionamento na escola das crianças, né, porque escolas particulares, né, a tendência é, é, né, você, você vai na escola e você não vê uma criança negra, entendeu? Então, é... Eu era a única, na minha escola brasileira eu era a única. Então assim, eu estudei na minha escola internacional, mas assim, os dois, os outros dois, três negros que tinham eram filhos de diplomatas de outros lugares do mundo. Então assim, e que ficaram pouco tempo lá. Eu fui a única na escola, né, então é esse tipo de questionamento que é interessante a gente entender que nos Estados Unidos tem essa, tem todo esse estudo também hoje em dia e já tem um tempo sobre isso, que é legal que as pessoas estão falando sobre isso agora, sobre essas questões de investimento de empresa nas periferias, que é onde nós estamos, é onde os negros estão mais e são as periferias. Então isso vem desde a época de escravidão, cara, que é, pô, você tem séculos aí, então isso aí é um negócio que é importante ser falado, é importante ser mostrado, é importante que as pessoas aprendam, né? é importante aprender, a gente tem que aprender, você aprendeu sobre a história da europeia, você aprendeu sobre várias guerras, não sei o quê, mas a gente nunca aprendeu sobre as histórias dessas pessoas, por exemplo, quando você fala, ah, eu sou descendente de escravo, eu não sou, eu sou descendente de pessoas escravizadas, que é diferente, os caras não eram escravos nas suas terras natal, né? Eles eram, eles podiam ser reis até, príncipes e tal, eram que foram arrancados da terra do escravo, no Brasil, que recebeu 12 milhões e meio de escravos, no Brasil, no Brasil não, no Brasil foram 5 milhões, foram 12 milhões e meio de pessoas escravizadas do escravo. Todo mundo. Você fala, cara, é um absurdo, né? Muita gente, é muita gente. A gente tem, pelo menos eu sinto, no Brasil, claro que é muito forte, mas nos Estados Unidos eu acho, é mais forte ainda, né? Essa, essa, essa divisão. E a primeira vez, você sabe que eu senti uma coisa que eu falei, cara, é assim que meus amigos pretos do Brasil se sentem, que eu fui num shopping nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, na Califórnia, e era um shopping que os caras falavam é um shopping mais num bairro negro. E aí eu vi todo mundo me olhando, tipo, o que esse cara está fazendo aqui que é branco? Isso eu posso dizer. É, aí eu olhei e comecei a me sentir meio, sabe, tipo, todo mundo olhando para mim, todo mundo olhando para mim e eu nunca tinha sentido isso, obviamente, no Brasil, né? Acho que no Brasil também tem a questão social muito forte, além da, da questão racial, a questão social é muito forte, né? Nos Estados Unidos tem um negócio muito... É muito forte, mas a gente tem que entender que essa questão social que tem mais preto nas periferias, mais bônus, e por que que tem. É por isso, exatamente por anos de história que tem os pretos, as marcas. não, é conceito, não, eu não estou nem falando que... Não, essa é a questão social, mas acho que é isso que o brasileiro precisa entender, que não é que, ah, o americano é mais assim, né? Às vezes eles falam, todo mundo fala isso também, ah, mas é que o brasileiro, ele é mais pacífico? É, ele é a maioria, se você pensar, é a maioria, porque, pô, é porque acho que, é, é, a nossa cultura, não, é que nossa cultura se misturou mais, acho que a cultura americana, ela ficou mais fechada, né? Você vê que, que, pô, nos Estados Unidos até 66 tinha um apartheid lá, legal, você não podia sentar no mesmo banco do outro, não tinha, graças a Deus, a gente não teve isso no Brasil, a gente já sai à frente, a gente teve essas pessoas negras, o que a gente faz, eu acho que a gente, por a gente ter esse, esse racismo mais atenuado do que lá, a gente acaba não dando importância, que é o que você falou, e esses movimentos agora, do que aconteceu lá, que é uma coisa seríssima, nos Estados Unidos, estava conversando com amigos meus negros, eles falaram, num bairro branco, se começa a mudar negro, pode ser jogador de futebol, pode ser cara com dinheiro, não é que nem, é diferente do Brasil, os caras começam a mudar, os caras, os brancos começam a se mudar, ou se muda hispânico, se a gente é brasileiro, começa a entrar, você pode ser o cara rico, o que for, então é muito forte, e a gente tem isso no Brasil, só que a gente não dá importância, porque a gente fala, ah, o nosso é mais tranquilo, a gente se misturou e tal, mas existe também no Brasil, então assim, é diferente, mas a gente tem que discutir, acho que esse é um ótimo momento. Tem que discutir isso em tudo que é lugar do mundo, e como você, por exemplo, o que eu sempre falo para os grandes empresários, para discutir isso, como você, como dono de uma empresa, pode ajudar, porque tem muitos negros também que estão ingressando na faculdade, mas eles não têm a chance de chegar, então assim, o que eu falo agora hoje em dia, e falo sempre isso na verdade, eu falo, cara, os caras que tem grana no Brasil, vai, vamos lá, o pessoal que tem dinheiro, o pessoal dono de empresa, que tem que ter esse tipo de conversa, tem que ter, como é que eu posso, então beleza, então eu vou investir nessas escolas, eu vou pegar, sou um milionário e tudo mais, eu só invisto nas escolas, teoricamente, brancas, mas não é branca, mas aqui tem mais condições, então, cara, começa a investir ali para se ter um bom estudo nas escolas, nas escolas públicas, que o cara possa chegar a competir, de igual para igual, só vai depender do cérebro dele mesmo, dentro de uma faculdade. investir até em botar crianças de periferia, que aí naturalmente a maioria vão ser negras, nem em escolas particulares também, para você criar, porque o preconceito e o racismo vem muito do desconhecido, então assim, a criança, ela tem que interagir com todo tipo de raça, todo tipo, para ela ver que não existe diferença, né? Exato, e dar esse suporte à periferia também, entendeu? Tem que ter esse suporte, tem que ter esse suporte, e eu sempre bato nessa tecla há milhões de anos, eu falo, cara, eu concordo com você também, que acho que você disse isso, que a educação é o primeiro lugar, cara. É o primeiro. Você tem que ser educado, você tem que ter uma educação, mas a educação infantil, que é a educação de base, é a mais importante de todos, cara. É a mais importante. Mas aí a gente vê aqui, quando você vê no jornal, ah, que fulano de tal em uma cidadezinha, o cara rouba até a merenda escolar da criança, e você fala, cara, não dá, entendeu? Não dá, não tem condições da gente conseguir vencer sem essa educação de base. É o que a gente está falando aqui, a criança não nasce racista, cara. Ela aprende. Não, nenhuma. Ela aprende, porque a mãe dela também está em casa, lá, está trabalhando, tal, tal, e ele fala, olha, filho, é o seguinte, não corre, não. Seus amiguinhos ali vão correr, você fique. Você, quando for sair, leva um monte de documento. E ele vai falar, mas por que eu tenho que levar o documento? Por que eu não posso correr? Porque tu vai apanhar. Tu vai levar tiro, você, entendeu? Então, é um negócio que a pessoa, aí cresce com esse medo, e cresce, e muitas vezes cresce e quer mudar isso, ou cresce e aceita. O que não é aceitável, né? De você não ter a educação de base para essas crianças, né? É, não, com certeza. Ô, Luciana, e o documentário? Então, vai sair, não vai? Vai, vai. Como que é o documentário? São dois documentários que eu estou fazendo. Um é do Jaisão, da vida do Jaisão, que a gente está buscando patrocínio, inclusive, sabia? Estamos aí na busca do patrocínio para terminar esse, de fazer a produção do documentário dele. E tem o mini documentário que eu fiz também, que a gente está terminando, sobre os meus 35 anos na música. Falando sobre a música, falando sobre a representatividade, e falando da importância de que... Quando eu comecei criancinha, do acesso, de ter todo esse acesso à música, à educação. Então, a gente está... Eu estou aí fazendo, ralando, mesmo nessa pandemia, tentando buscar esses apoios, esse patrocínio para a gente terminar esses documentários. E do Jaisão, assim, é uma coisa... É tão lindo, cara. A gente tem se emocionado muito de fazer, né? Eu fui fazer com o Jaisinho o show do Tributo a Jair Rodrigues, que a gente tem esse show, que nasceu do show que a gente fazia em família. De repente, do mesmo jeito que ele morreu de repente, esse show nasceu de repente, porque era o show da família Rodrigues. A gente falou, caramba, cara, como é que a gente vai fazer? Ah, vamos adaptar. Então, a gente canta as nossas músicas, né? Eu já ia fazer a parte dele, eu a minha, depois vinha aquele furacão do Jaisão cantando. Então, a gente se adaptou para que a gente fizesse esse grande tributo a ele. E a gente fez esse tributo na cidade que ele nasceu, que é a cidade de Garapava, no interior de São Paulo. Então, é muito emocionante. A gente foi visitar o lugar onde ele nasceu, a casa onde ele morou ali, o terreno, que hoje em dia tem outras coisas lá. Mas é muito emocionante de ver, assim. Espero que em breve, já, já, se Deus quiser, veremos aí sobre a história do Jair Rodrigues. Assistirei, assistirei. Ah, vai sim. Não, você vai ser convidado. A gente vai fazer uma estreia decente, né? Do jeito que o Degão merece. Não é assim, não. É isso. Luciana, pô, queria dar um beijão aí para você, agradecer muito. Para a Clô também, né? Que a gente nunca mais... Aliás, a Clô, você via lá na feijoada dela, ela está fazendo feijoada agora para a entrega. Ah, bom saber, bom saber. Dá uma ligada para ela que você recebe aí na sua casa. Tá bom, tá bom. Luciana, obrigado. Foi demais, viu? Foi demais. Obrigado a você, querido. Primeira música, a primeira musicista, né? Isso. Do podcast. Espero ter mais. É muito bacana. Bacana bater esse papo com você e aí para o teu público também. Puxa, muito obrigada pelo carinho. E estamos aí em todas as redes sociais e é a hora que você precisar também. Obrigado, valeu. Beijo, tchau. Obrigado, beijo.